Nós vamos agora para o corredor das comissões, porque as comissões de agricultura e de meio ambiente debatem daqui a pouco a possibilidade da comercialização direta do etanol, que é o álcool que a gente usa no carro. Assunto mais uma vez para a Cassiana Tormin. Cassiana. Exatamente, Mariana. Na verdade, só fazer uma correção, que são as comissões de agricultura e de minas e energia. Você trocou aí na hora de falar. Mas esse assunto sobre a venda direta do álcool combustível, o etanol, foi muito discutido depois da greve dos caminhoneiros diante do debate sobre as mudanças do mercado de combustíveis, da política nacional de combustíveis. Então, essas duas comissões vão debater esse assunto. E para explicar um pouquinho melhor, está aqui com a gente um dos autores do requerimento para essa audiência pública, que é o deputado Luiz Carlos Reins e do PP do Rio Grande do Sul. Na verdade, foram vários deputados que propuseram esse debate. Como que funcionaria essa venda direta? O que muda em relação a como funciona hoje? Deputado, bom dia. Primeiro, o pró-álcool. O pró-álcool é um processo, um sistema vitorioso no Brasil, que nos governos militares, durante o auge da crise internacional do petróleo, surgiu essa alternativa. E o Brasil hoje tem essa fonte de renda, que é a produção de cana-de-açúcar, mas principalmente o etanol, que o Brasil liderou esse movimento por muitos anos do mundo inteiro. E o que a gente está vendo hoje, a discussão que está sendo feita, é essa venda direta. Nós temos hoje mais de 100 distribuidoras e é um sistema que está funcionando. É, vamos dizer assim, um álcool de qualidade que chega aos postos e que, consequentemente, chega também aos consumidores, aos automóveis, aos caminhões, enfim, aos ônibus que rodam com esse etanol. O que nós estamos tentando é manter esse processo. Junto com isso, nós temos uma carga tributária. Essa carga tributária chega lá quase a 70, 80 centavos por litro, em média, no Brasil, pago aos governos estaduais. Mais 24, 25 centavos que chega ao governo federal de PIS e COFINS. Então, o que tem que se discutir especificamente é como fazer esse tributo, que dá mais ou menos um real por litro de etanol que é vendido no Brasil inteiro, é por conta, digamos assim, dos tributos estaduais ou federais. O estadual é bem maior do que o federal. E depois, o que nós temos medo, e essa é a discussão que nós queremos fazer, é o sistema que está estabelecido hoje. Se nós vamos nos queixar da concentração, ok, deve ter uma meia dúzia de grandes empresas que concentram. São mais de 100 distribuidores em todo o Brasil que produzem um etanol de qualidade. Então, com relação a essa concentração, se quisermos discutir a concentração e de que forma isso pode ser melhor distribuído pelo Brasil, ok. A venda direta, como está sendo proposto nesse momento, é 0,05% do Brasil inteiro. Alguém que produz só o etanol lhe vende da forma que está sendo proposto aqui. Então, é um sistema que não vingou, que não deu certo. Então, nós temos uma preocupação de mudar esse sistema e prejudicar um processo que hoje é extremamente importante em várias regiões do país. No sul, nós temos Paraná que produz, nós temos São Paulo que produz, nós temos outros estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e também tem a produção do Nordeste, que já é uma produção bem antiga e que também é importante para nós. Então, a nossa preocupação nesse momento é quebrar esse sistema, é mudar o sistema e nós temos aí 40 mil revendas, enfim, e que de uma certa forma a qualidade pode ser prejudicada. O etanol que está sendo ofertado ao consumidor brasileiro, aos milhares, milhões de consumidores em todo o Brasil, e nós mudarmos o sistema e daqui a pouco, como é que fica a própria arrecadação para a União. O governo arrecada, a federal, os governos estaduais arrecada, porque tem 100 distribuidores que eles podem cobrar mais fácil. Então, é mais fácil também a cobrança pelo Estado ou pela União. Então, é uma preocupação que nós temos e por isso o debate está sendo proposto na Comissão de Agricultura e também na Comissão de Minas e Energia. Acerto, deputado Luiz Carlos Raul, muito obrigada, Heinze, muito obrigada e um bom debate. E a gente volta aí com vocês no estúdio, Mariana. Obrigada, Cassiana, deputado. Obrigada, Cassiana.